Analisando toda a conjuntura política atual, principalmente após a entrevista do Gilberto Kassab à Folha de São Paulo, eu vejo que é praticamente impossível o Bolsonaro não ser traído e nem abandonado pelo PL. Pode ser que isso não ocorra? Pode, mas acho pouco provável, porque o PL não pode ser oposição ao Lula e o Bolsonaro não agrega nada ali a não ser empurrar o partido para a oposição, atrapalhando os planos do PL nessa disputa pela centro-direita que está em curso. Mas na sua opinião, o PL vai trair o Bolsonaro? Coloque nos comentários, deixe o like se você quer que o Bolsonaro se dê mal e, claro, se inscreva no canal. E eu sei o que você está pensando. Você está pensando o seguinte, ó, mas espera lá, nós ficamos sabendo que o Valdemar Costa Neto cedeu várias regalias ao Bolsonaro no PL. O Valdemar Costa Neto vai dar uma mansão para o Bolsonaro morar com o dinheiro do PL, vai dar também ao Bolsonaro um escritório em Brasília e vai arcar com todos os custos jurídicos que o Bolsonaro poderá ter. E ele vai ter muitos, porque vocês sabem que os processos dele vão todos para a justiça comum e ele vai ter que gastar uma grana como advogado. E o Bolsonaro está chantageando a população brasileira, as instituições, justamente por conta desse medo dele de ser preso. E o Costa Neto, o BOE, deu essas garantias a ele. Eu sei, todo mundo sabe disso, mas colocar o Bolsonaro, manter o Bolsonaro dentro do partido, é empurrar o partido para a oposição. É muito pouco, é muito improvável que o BOE queira ser a oposição com esse partido gigantesco. Inclusive, porque já começa a circular na boca miúda, quem trouxe essa informação foi o site, o Antagonista, que o PL está negociando já um acordo com o PT. Essa foi a maior informação do Antagonista, porque tem muitos desdobramentos desse acordo, que são bons tanto para o PL quanto para o PT, principalmente. E não estou nem falando a respeito da bancada enorme. Claro que a bancada, ela provoca várias outras consequências. Mas segundo o Antagonista, na próxima semana o Valdemar Costa Neto vai se reunir com o Lula. O Lula está de férias, vai voltar ao trabalho. Na próxima segunda, quando ele vai para o Brasil, e agora ele está curtindo as praias da Bahia. E na próxima semana, Lula e Costa Neto vão se reunir. Desse acordo, pode ser que o Bolsonaro acabe sendo forçado a deixar o PL. Porque é uma história que nós já estamos sabendo desde a semana passada. Link aqui no card, porque eu comentei isso em vídeo. Já comentei isso em vídeo. E aí o que pode acontecer? O PT, a cúpula do PT, acredita que a costura, o apoio com o PL pode enfraquecer o Arthur Lira. Nós vamos falar do Arthur Lira porque ele já começou a ser fritado. Mas esse é um vídeo possivelmente para amanhã. Então essa aliança do PT com o PL pode enfraquecer o Arthur Lira. O senador Carlos Portinho falou que o antagonista está propagando notícia falsa. Isso é uma fake news, porque o PL vai ser oposição ao PT. Ou o PL vai ser uma oposição ferrenha como nunca antes vista na história desse país. Eu acho muito, mas muito difícil. Porque você ser oposição é você jogar uma bancada de 100 parlamentares no lixo. Isso não vai acontecer. Fora que existem quadros dentro do PL, principalmente no PL do Nordeste, que são ligados ao Lula. Então o partido vai rachar. E mais ainda. O PL está numa disputa pelo controle da centro-direita. Vocês não estão vendo isso em nenhum lugar. Só aqui no canal. Por quê? Porque a gente sabe ler as entrevistas políticas. E a gente sabe analisar o contexto político. O Gilberto Kassab posicionou o PSD já com o partido centro-direita. Porque não existe ninguém ocupando esse espaço. E não somente o Gilberto Kassab quer esse espaço. O União Brasil do Luciano Bivar também quer. Tanto que o Luciano Bivar falou que o União Brasil não vai ser oposição ao Lula. O PP do Ciro Nogueira e do Arthur Lira também. O Republicanos do Tarcísio também. E o PL também. Só que pra você ser oposição, só que pra você ocupar esse espaço da centro-direita, você não pode ser oposição ao governo Lula. Porque todo mundo que for oposição ao governo Lula tende a ir para a extrema-direita. E mais ainda, não vai ter a estrutura do governo para poder criar essa identidade. E essa não é uma identidade pra ser criada pra 2026. Não, é pra ser criada para as próximas disputas por conta da cláusula de barreira. Aquele partido que não estiver, ou desses grupos, que não estiver identificado com a centro-direita, ele vai sumir por conta das cláusulas de barreira. Há uma disputa por uma vaga em vários partidos. Então eu vejo que o PL quer também se posicionar na centro-direita e precisa estar no governo Lula. Nós vamos expandir isso em um outro vídeo. Mas, na sua opinião, coloque nos comentários. Vendo tudo isso, é muito possível que o Bolsonaro seja atraído pelo PL? Coloque nos comentários e se inscreva no canal. E essa disputa que tá rolando dentro do PL é uma disputa normal. Porque os bolsonaristas, eles são assim. Os bolsonaristas, eles são como gafanhotos. Eles migram pra um campo, se alimentam de todo aquele campo e depois vão pra outro local para poder consumir aqueles recursos. Eles fizeram isso em 2019, em 2018, no PSL. E agora eles fazem a mesma coisa no PL. Porque pelo fato de eles não terem partido, eles precisam se alocar, se estabelecerem um partido de terceiros. Só que quando eles chegam nesse partido, eles acabam tendo conflitos com os caciques antigos. E querendo domar os rumos daquela sigla. Foi assim no PSL e vai ser assim no PL. E por que isso? Porque a quantidade de bolsonaristas é bem maior do que a quantidade dos antigos integrantes do partido. Então eles têm força para negociar e para pleitearem poder. Enquanto eles não conseguirem formar um partido, eles tentaram fazer o Aliança pelo Brasil, não deu certo. Sempre vai ter esse tipo de disputa com os antigos integrantes da base. Como nós estamos vendo agora acontecer com o próprio PL. Porque nós sabemos, como falamos já no início do vídeo, uma parte do PL, principalmente aqueles que são do Nordeste, são próximos ao Lula. Próximos. Não tem como. E o próprio PL já foi base do governo Lula. Porque o Alencar, que era o vice do Lula, era do PL. Então não tem jeito. Você tem um histórico do partido de alianças com o Lula. Então uma parte do partido vai para o Lula. Isso é inevitável. Só que alguns bolsonaristas do partido, e aí nós podemos falar do Carlos Jordi, segundo informações da revista Veja, ou do, se não me engano, enfim. Saiu em um desses portais que os bolsonaristas do PL estão cobrando a expulsão daqueles integrantes que forem aliados ao Lula. Então eles já estão cobrando isso. E mais ainda, eles estão cobrando um posicionamento do partido de modo oficial. O que nós vamos ser? Nós vamos ser oposição ou nós vamos ser situação? Já fale para nós, porque nós estamos batendo cabeça. A gente quer uma definição do partido. Olha que situação muito complicada que o Valdemar Costa Neto vai ter que se posicionar. Segundo informações que nós estamos obtendo por aí, essa bancada imensa do PL de 99 parlamentares, na verdade, ela não é tão grande assim. Por quê? 61 parlamentares do PL são bolsonaristas. Então o Valdemar Costa Neto não tem esse poder e esse controle todo sobre o partido. Porque esses bolsonaristas, eles não devem satisfação e nem gratidão a ninguém, somente a Bolsonaro. E é claro que eles vão querer ser oposição ao Lula. O próprio Costa Neto já admitiu. Ele falou o seguinte, olha, uma parte do partido vai querer ser oposição e pode eventualmente votar com o governo Lula. Mas outra parte não. Então, assim, é uma situação bem, mas bem complicada que o Valdemar Costa Neto vai ter que administrar nesse partido, nesse momento. E outra, já há uma disputa muito parecida com o que aconteceu em 2019 com o PSL. Porque em 2019, quando os bolsonaristas foram até o PSL, houve uma disputa pelo controle do fundo partidário. O Bolsonaro queria manter o controle sobre esse dinheiro, mas o Luciano Bivar tinha outros planos. E aí o que acabou acontecendo? Eles entraram em rota de colisão e o Bolsonaro saiu do partido. O mesmo está acontecendo agora. Porque os bolsonaristas querem um controle maior sobre o fundo do partido. O Valdemar Costa Neto negou e falou assim, não vai rolar isso. Tanto que o Flávio Bolsonaro já sinalizou que ele quer um poder maior de decisão para poder optar sobre o destino desses recursos. O Valdemar Costa Neto já rechaçou essa ideia e falou assim, não. No orçamento do meu partido, quem manda sou eu e mais ninguém. Então nós estamos vendo um partido indo para uma rota de colisão. E é muito possível que o Valdemar Costa Neto não fique abraçado com esses bolsonaristas. É muito possível que o Valdemar Costa Neto dê um pé na bunda do Bolsonaro. Fique como base do Lula fazendo talvez uma oposição crítica. Ou até mesmo esses bolsonaristas podem migrar para outro partido. Podem migrar para o PTB do Roberto Jeffers. Só que eu não sei porque eles não foram para lá desde o início. Porque também lidar com o Roberto Jeffers deve ser uma coisa bem complicada. Mas o futuro do Bolsonaro não passa pelo PL. Não faz sentido manter Bolsonaro, empurrar o partido para a oposição e ver outros partidos mais estruturados, não em termos de número de bancada, mas sim organizados em termos de ideologia, podemos colocar assim, tomando essa posição da centro-direita que é o que está em disputa. Vamos ver o que vai acontecer, mas a minha aposta é uma traição do PL com o Bolsonaro. E na opinião de vocês? Coloquem nos comentários. Vamos ver o que vai acontecer, mas a minha aposta é uma traição do PL.